Ofertas do Compre Mais aqui de Porto União, no bairro São Pedro, sempre com precinhos especiais que você só encontra aqui. E o Jefferson tem aquela listinha que vai contar pra gente agora. Isso mesmo, Cristian. Então a gente continua aqui com o Mega Fevereiro, que então é pra você aproveitar, fazer seu rancho aí, fazer suas compras do dia a dia. E é claro, como a gente vem falando sempre, isso aí é aquele dinheiro no bolso, que realmente quando você vem fazer suas compras aqui, você economiza de verdade. E pra comprovar, vou divulgar aqui algumas das promoções. Arroz parbolizado de La Roa, 5 quilos, R$15,85. Feijão preto reserva 1 quilo, R$5,69. Farinha de trigo coamo, 5 quilos, R$13,99. Pepino conserva Vale dos Lagos, 270 gramas, R$5,49. Macarrão caseiro Ventura, 400 gramas, apenas R$2,99. Biscoito leite luano, 300 gramas, R$2,69. Creme de leite terra-viva, 200 gramas, R$1,69. Ração poche, 7 quilos, R$25,90. Cerveja Long Neck Taipava, 250 ml, R$1,89. Cerveja Lata Belco, 350 ml, R$1,59. Refrigerante Pet Jujuba, 2 litros, R$2,99. Então, Cristiano, essas são algumas das promoções. Então, a gente tá com três tabloides aí. O Mega Fevereiro, a lâmina semanal e a lâmina de R$0,99. R$1,99 e R$2,99. Muita promoção, então, pro nosso cliente vir aqui e encher o carrinho e, é claro, economizar de verdade. E o endereço é o Compre Mais do São Pedro. É isso aí, tá do recado, portanto. Compre Mais do Bairro São Pedro, sempre com ofertas especiais para você aproveitar, comprar e economizar.